Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula tem como título Negros no período pós-abolição, discriminações e resistência. A gente vai discutir um pouco como é que foi a condição dos negros após o fim da escravidão no Brasil, tanto no fimzinho do Império como no início da República. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte, a escravidão estava muito relacionada ao Império, tanto que quando houve a abolição, em maio de 1888, pouco mais de um ano depois, o Império acabou. Por que existia essa relação? Desde o início da colonização, que continuou no Império, a escravidão era a base da sociedade brasileira. Ela não era só uma forma de trabalho. Ela tinha toda a divisão de classes, era construída com base na escravidão. A classe poderosa do Império era a de senhores que produziam café como um diabo escravo. Então, no momento que o movimento abolicionista ganha força e a abolição acontece, o Império perde grande parte de sua sustentação social. No momento que acontece a abolição, o Império vai acabando também. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque não quer dizer que na República estava tudo bom para os negros. Não quer dizer que na República a situação melhorou completamente. Por que? O que acontece? Mesmo entre os defensores da República, não havia necessariamente uma discussão super madura sobre a necessidade de igualdade racial, por exemplo. Alguns republicanos sequer falavam muito na abolição da escravidão ou na importância desse tema. Então, a República começa no Brasil sem necessariamente que essas pessoas que eram egressas da escravidão, ou seja, que tinham sido escravos ou que tinham tido parentes muito próximos na escravidão, tivessem necessariamente uma condição melhor. Então, a gente precisa saber que a marca desses negros no pós-abolição é a de poucas chances de recomeçar a vida. O que eu quero dizer? Não teve um projeto do Estado brasileiro para integrar melhor essas pessoas socialmente, dar melhores condições de vida. Não houve indenização, por exemplo. Pelo contrário, em alguns casos, os antigos proprietários foram indenizados pela perda de seus escravos. Era uma lógica completamente contrária do que a gente poderia considerar razoável. Então, a grande marca é que essas pessoas tiveram poucas chances de recomeço e muitas delas ficaram em condição marginalizada na sociedade. Só para a gente mostrar isso de maneira mais clara, com um exemplo mais concreto, havia setores da elite brasileira que tinham projetos claros de embranquecimento da raça brasileira. Olha que coisa absurda. Eles acreditavam que as sociedades africanas eram atrasadas, eram naturalmente atrasadas, acreditavam dessa forma. E se o Brasil tivesse muitos mulatos, morenos e negros, o Brasil seria também um país atrasado. É muito importante que a gente denuncie o racismo que existe nessa ideia e mostrar que ela não tem nenhuma comprovação científica. A gente sabe, estudando história, que o subdesenvolvimento no continente africano, ou na Ásia, ou na América Latina, ele tem uma explicação histórica. Ele tem uma explicação na exploração que os países centrais, as potências, fizeram sobre essas áreas durante séculos. Foi essa exploração que gerou o chamado subdesenvolvimento dessas sociedades, ou atraso na visão dessas pessoas. Só que lá, no início do século XX, a elite brasileira não tinha esse pensamento. Os principais setores da elite achavam que essas sociedades eram naturalmente atrasadas e não queriam isso para o Brasil. Veja que absurdo, né? Como eu disse para vocês, isso, sem dúvida, era uma marca de um fenômeno que, infelizmente, permanece na nossa sociedade, que é o do racismo. Então, olha só, você já entendeu junto comigo que os negros, depois da escravidão, tiveram poucas chances de recomeço, mesmo sendo na República, teoricamente, o governo do povo. Um dos exemplos disso é que, nas grandes cidades brasileiras, os negros foram, em sua maioria, os habitantes das primeiras favelas e dos primeiros cortiços. O que que acontecia? As cidades, elas atraíam as pessoas por causa das oportunidades de trabalho, onde tinha mais movimento, mas não necessariamente havia um planejamento para a habitação dessas pessoas. Então, iam se aglomerando, tinham dificuldade de saúde pública, de esgotamento sanitário, sobretudo no Rio de Janeiro, por exemplo, no início do século XX, esses cortiços, eles crescem bastante e a condição de vida é muito complicada. Tudo bem, a gente sabendo disso, não quer dizer, no entanto, que não houve resistência, que não houve, em alguns momentos, episódios em que essas figuras, elas contestaram essa realidade. Eu separei dois episódios muito importantes de resistência negra para a gente discutir aqui junto. O primeiro deles está aqui em 1904, a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, depois que o governo local instituiu a vacinação obrigatória. Vamos discutir isso aqui mais de perto. Naquela época, a ciência tinha feito um avanço recente e se entendia que era muito importante a vacinação. Hoje em dia, a gente sabe que as vacinas, elas ajudam na prevenção de doenças e fortalecem os organismos dos seres humanos. Naquela época, essa noção ainda não era muito difundida e a escolaridade no Brasil era muito baixa. Além disso, havia questões culturais. Por exemplo, os negros de origem Yorubá, o Bantu, eles atribuíam às doenças a insatisfação de orixás como Omolu. Então, se você instituísse a vacinação, você estaria, de certa forma, desrespeitando uma vontade da divindade. Então, o conflito da Revolta da Vacina, em parte, além de ser, evidentemente, uma manifestação contra a maneira que o poder público estava decidindo a vida das pessoas, de uma maneira bastante agressiva, a Revolta da Vacina também era uma espécie de resposta cultural a esse governo que não levava em conta outras tradições religiosas. Realmente, a nossa república, ela começou de uma forma bastante elitista e outras espécies de cultura, outras culturas, não eram necessariamente respeitadas. Isso foi uma marca do início da nossa república. Anos mais tarde, um outro evento bastante relevante da história brasileira, que teve a participação de negros nesse momento de pós-abolição, foi a Revolta da Chibata. Também aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, quando um grupo de marinheiros tomou um navio da Marinha do país, o Minas Gerais, contra, se levantando contra, se rebelando contra os castigos físicos que eram aplicados nos marinheiros. Vou explicar isso melhor. A Marinha era bastante antiga, era da época do Império, e algumas das leis que regiam a Marinha, elas não tinham sido atualizadas. A escravidão já tinha acabado há bastante tempo, aqui em 1910. Então, não tinha mais nenhuma razão para ter castigo físico. No entanto, os comandantes dos navios poderiam aplicar castigos aos marinheiros, que eram pessoas que faziam os trabalhos mais braçais e físicos, caso fossem desrespeitados ou caso as ordens não fossem acatadas. O que acontece, no caso da Revolta da Chibata, é um levante contra essa desigualdade, contra esse castigo, essa crueldade. Mas, repara, tem uma conotação, tem um sentido racial, muito forte, porque a maioria dos marinheiros era de negros, e tem um sentido social também, pela condição dessas pessoas que, em geral, eram menos favorecidos que os comandantes do navio. O meu intuito aqui foi, portanto, destacar dois movimentos bastante importantes que mostram essa questão da resistência diante da discriminação. vou deixar mais uma dica para você pesquisar, porque eu acho que vale a pena. Em história, a gente usa muito trajetórias, ou seja, a vida de algumas pessoas, elas podem ilustrar muito bem algumas questões que a gente está estudando. Eu vou indicar para vocês duas trajetórias que eu acho que vale a pena a gente pesquisar de perto. A primeira é a de João Cândido, que foi o líder da Revolta da Chibata, e foi uma figura interessantíssima do período que ele viveu. E eu acho que é importante a gente conhecer. Outra figura que eu acho que vale a pena a gente conhecer é a de Tia Ciata, que era uma quituteira e mãe de santo, em que a casa dela, lá no Rio de Janeiro, era frequentemente um reduto da cultura africana muito importante, onde, dizem algumas pessoas, teria surgido o samba, onde tinha rodas de partido alto, e foi também um local muito importante para a manutenção das tradições do candomblé. Então, repara, um dos objetivos da aula de hoje era que a gente pudesse falar dessa condição dos negros na pós-abolição para ressaltar como a gente precisa estudar esses episódios da história que nem sempre são lembrados por uma história mais tradicional, que parece que a sociedade brasileira não teria tido esse caráter multiétnico, esse caráter plural. É importante a gente valorizar a nossa diversidade e a história é uma das maneiras de fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez!